primeiramente boa tarde a todos os presentes e aos que estão nos ouvindo eu vou apresentar então a unidade de saúde da família Vida Nova que aliás tem o nome de Aquino Dias Bezerra que morava no Vida Nova e ele foi uma pessoa que lutou muito por um posto naquela região em sua homenagem póstuma foi dado ao nome dele ao posto e isso achei importante trazer na apresentação para gente perceber o quanto é importante a gente lutar por melhorias por benefícios então as nossas lutas elas não são em vãos essa é a fachada da unidade e nós temos a ficha técnica ela se localiza como disse no bairro Vida Nova e temos então a nossa o nosso mapa de abrangência e ela é dividida em três equipes e em seguida o perfil da população aqui a gente quis trazer o que nós temos de numeração do IBGE e os números cadastrados a gente consegue perceber uma boa diferença em que dados do IBGE de 2010 para os dados cadastrados de outubro já tá outubro de 2020 a gente percebe sim que a população é uma população nova apesar da gente conseguir enxergar na unidade muitos idosos procurando o serviço a gente entende que a nossa população ela é jovem uma faixa ali de de 5 a 24 anos é um número bem razoável é mais de 40 por cento da população da nossa área é o vida nova ele tem uma particularidade que a área indígena a área indígena antes dos cadastros ela estava em torno de 400 cadastrados hoje passam de mil e duzentos cadastrados então é uma população muito expressiva não é e lembrando lógico que a área indígena ela tem a sua a sua peculiaridade não é ela tem a sua cultura e por mais que ela esteja numa área urbana ela tem os seus princípios que um deles é a filhos não é procriação então a gente percebe que idosos também é uma quantidade muito pequena e de crianças e jovens o número é muito grande é lógico devido a sua cultura é uma indígena chega até seis sete filhos que para eles isso é muito normal e indo então para os nossos cadastros havia um censo que era uma estimativa dos agentes de saúde em torno de a população de 11 mil e setecentos pelo número do cgs ti é de oito mil novecentos quase nove mil só que hoje nós temos cadastrados esse número é do dia primeiro de outubro 12.183 para três equipes a gente já consegue perceber que ela já tá com um número bem avançado e a gente pode perceber no Tarsila do Amaral que é justamente a área indígena onde a gente tem a maior população indígena com um torno de quatro mil e setecentas pessoas cadastradas a nossa equipe no começo do ano ela houve uma redivisão onde existia umas áreas descobertas e hoje não tem mais então toda a nossa área existe agente de saúde fazendo os cadastros e fazendo as visitas e os acompanhamentos então nossa área toda abrangida e nós temos um total de cento e quatro por cento de aumento no cadastro isso claro com consequência dessa divisão o carteirômetro que são algumas atividades efetuadas na unidade esses números são de janeiro a junho desse ano é janeiro e fevereiro até mesmo devido a época de férias pessoal não tava muito em casa a gente não tem o número expressivo porém em março abril e outros meses a gente teve um pouco de influência do coronavírus então a gente não teve muito o acesso a essas atividades o CISREG a esse ponto do CISREG acho muito importante a gente comentar porque a gente percebe lógico em janeiro e fevereiro um número expressivo de solicitações veio sim o caso da pandemia aonde diminuiu os nossos casos só que o fator importante no CISREG é a importância de que o solicitante a gente faça a inserção dos pedidos na unidade a gente conseguiu perceber que os números de devolvidos diminuiu muito e isso claro porque quem está solicitando faz o pedido em cima do que é baseado em cima do que realmente ele tem que fazer existe um protocolo para ele fazer aquele solicitação e nem simplesmente fazer um pedido aleatório e chegando antigamente como era feito na recepção você muitas vezes não entendia a letra do médico então ficava muito difícil a compreensão e a inserção desse pedido então isso foi um avanço muito grande na reestruturação dessa atividade do CISREG aqui porque a gente conseguiu identificar isso diminuição de produto de solicitações devolvidas a unidade hoje ela é responsável por avisar esses pacientes então o número de pacientes avisados também aumentou e o número de absenteísmo é lógico e agora a gente percebe ali pela numeração um número expressivo que a gente teve em maio mas a partir de junho quando algumas atividades começaram a ser retomadas a gente percebe que esse número de absenteísmo diminuiu graças a esse trabalho de avisar a população na própria unidade por ligação se não é conseguido por ligação os acessos vão até o local até a residência dessa pessoa para entregar a solicitação dentro das solicitações das consultas mais solicitadas a gente tem em primeiro lugar oftalmologia com 120 solicitações e um tempo médio de 16 dias o oftalmo realmente é uma das especialidades mais concorridas em contratempo a gente tem o pedido de cirurgia geral não há um número expressivo são 15 mas o que chama atenção é o tempo médio de aguardo que é de 294 dias outra observação são os exames solicitados se a gente perceber dos cinco exames solicitados quatro são de pedidos de ultrassom variados mais pedidos de imagem para que se possa de uma forma mais mais ampla e direta achar ou identificar a qual a situação ou problema do paciente que antigamente a gente observava muito pedidos de raio-x hoje em dia a gente já percebe essa alteração em pedidos mais avançados como ultrassom e hoje outro avanço na mudança do trabalho cisreg na odontologia hoje na unidade temos três médicas as três médicas têm acesso e as três fazem as solicitações via cisreg então pedidos que eram feitos por outro sistema como cisreg perdão como ígia com raio-x e outros periodontas outras coisas agora é feito via cisreg ou seja o dentista na hora da consulta já identifica a necessidade do paciente e já faz a solicitação eu um tempo médio de espera também diminuiu muito que antes haviam pacientes com tempos exorbitantes aguardando vaga mesmo porque a gente tinha uma população enorme para conseguir fazer esses agendamentos e as solicitações mais presentes para o donto antigamente não é mesmo porque hoje é raio-x e outras solicitações também são feitas via via cisreg mas as principais são próteses tanto a total dupla parcial superior e a maxilar superior o tempo médio não foi só possível identificar mas a gente sabe que é ultrapassa um ano de espera o balanço da ouvidoria e nós temos nós tivemos em 2019 55 é ouvidorias recebidas esse ano no primeiro semestre foi para 21 fazendo uma projeção nós já teríamos um número menor do que 2019 o importante eu acho destacar que em 2019 nós tivemos solicitações de reclamação de atendimento de funcionário e de poucos funcionários o que a gente não encontra esse número em 2020 até mesmo porque a equipe ela foi muito reforçada eu não falei não começo mas é muito importante a gente a gente ressaltar que a unidade vida nova ela faz parte do laboratório de inovação de atenção primária então lá é composto por residentes que fazem um trabalho exemplar que a gente consegue verificar com esses números de redução de reclamações de atendimento de população reuniões do conselho reuniões do conselho nós tivemos a primeira reunião em março desse ano por causa da pandemia foi suspenso e a próxima que a gente teve foi em setembro onde lógico é discutido as melhorias na unidade foi discutido também a implantação do laboratório de inovações e a gente pode colocar a dispor da população o que eles têm para requerer requerer digamos assim o que eles têm de objetivo e o que eles dão para propor para a unidade reuniões com as lideranças que também tivemos em 2019 2020 a gente não teve por causa da pandemia as ações intersetoriais a gente deixou aqui duas ações muito importantes apesar da pandemia que foi possível implantar que é o projeto amor de mãe que o foco é justamente na no planejamento familiar é a unidade como eu já disse ela tem uma particularidade que a área indígena só que por ser uma área muito vulnerável onde o grau sim de escolaridade é menor então o índice de gestante também é muito maior então o foco foi nisso porque as pessoas as pessoas estavam deixando por deixar e a outra também com foco nessa na verdade o foco foi mais na área indígena que teve o apoio do CESAI e do Senai para discutir melhorias implementações dentro da aldeia e essas fotos são do projeto de habitação é um projeto nacional de habitação rural aonde a área indígena também faz parte esse é um projeto do governo aonde os índios eles recebem um valor e eles mesmos constroem as suas casas eles recebem uma formação para isso e eles mesmos constroem suas casas e existe um período para que eles não possam vender então é uma área indígena porém uma área indígena urbana então eles moram sim em casas o nosso perfil acadêmico ele é composto por oito residentes e cinco preceptores e houve em 2020 25 reuniões de educação permanente e 198 número de pesquisas em andamento é um número bem expressivo e avaliação dos óbitos fetais chamando atenção para 2020 nós tivemos um caso nesse primeiro semestre de óbito infantil que foi por asfixia asfixia perdão asfixia onde a mãe acabou dormindo em cima do bebê isso nos chama atenção para um fator muito importante que às vezes a gente pensa que o óbvio é óbvio onde orientar essa mãe não é orientar para que ela não possa é lógico é mãe fica cansada tá amamentando às vezes é direto mas orientar essa mãe algumas posturas que às vezes a gente no cotidiano deixa batido então por isso eu chamei atenção para esse óbito infantil em 2020 por causa desse fato que era um fato sim que a gente poderia ter evitado e todos os óbitos eles são discutidos em reuniões e por isso a gente chega a conclusões de quais melhorias a gente pode ter uma delas é na nas conversas nas rodas de gestante da maiores informações as mães e nas consultas de pôrpras também o programa saúde na escola é houve um planejamento houve uma reunião em uma escola onde teve 122 participantes que eram alunos porém devido a pandemia todo o planejamento teve que ficar guardado é lógico que para 2021 a gente espera que isso seja reavaliado e implantado e no programa de controle de tabagismo em 2019 haviam 209 pessoas no primeiro semestre de 2020 já são 270 existe sim um trabalho de busca ativa esses pacientes então a gente consegue perceber um aumento do número desses pacientes o trabalho do tabagismo também devido ao quando a pandemia ficou é paralisada mas agora em outubro ela já está retornando a atividade física na atividade física a gente percebe um número expressivo de idosos quase 30% são maiores de 60 anos o que faz um bem enorme para eles não só a questão da atividade física em si mas também o trabalho mental que eles têm importante também ressaltar a importância de uma como a gente vai chamar e eu esqueci o nome gente atividade física onde pessoal faz a aula academia ao ar livre isso mesmo a importância de uma academia ao ar livre na nossa unidade não tem se hoje já temos essa essa quantidade de idosos a gente pensa que uma academia ao ar livre na unidade vai aumentar muito mais esse número porque eles têm a possibilidade de ir a um local resguardado para fazer essas atividades e não é só isso de também se parecer que a gente sabe que idoso fica em casa tediado porque não tem o que fazer não tem para onde ir muitas vezes a gente também percebe a presença de idosos como eu disse lá no início que eu até achei interessante ter uma quantidade grande de pessoas jovens e poucos idosos porque os idosos comparecem muito na unidade porque muitas vezes eles não tem o que fazer por incrível que pareça eles aparecem sim na unidade para ter uma atenção aqui são são as fotos de algumas atividades a maioria antes da pandemia atividades tanto fora da unidade como dentro então essas fotos a gente percebe que realmente uma academia ao ar livre faria muita diferença as práticas integrativas a auriculoterapia que é por pressão pressão no ouvido em determinados pontos para melhorar algumas regiões no corpo e atendimento em domicílio e dentro de atendimento em domicílio nós trouxemos dois resultados um que nós acompanhamos pelo decreto e o outro que nós puxamos de base do e-sus é uma diferença muito grande os resultados mas devido a falta de alguns registros que foram feitos de forma inadequada mas que já foram corrigidos e dentro desses registros a gente percebe que ainda devido a pandemia nós tivemos uns números menores sim do que 2019 mas também muito expressivos pelo período em que nós estávamos estávamos passando então não houve paralisação de atendimento testes sim isso e dentro das doenças transmissíveis nós podemos também perceber um número expressivo de procura na unidade para fazer esse exame em 2019 nós tivemos um caso positivo para 218 e em 2020 nós tivemos a procura de 308 pessoas e um positivo chama atenção esse número porque a gente percebe que sim ok a unidade ela está podendo proporcionar exames a população só que a população está procurando mais a unidade porque ela não está se cuidando então isso também é um ponto para se observar a sífilis gestacional sífilis gestacional a gente também teve um número considerável em 2020 no primeiro semestre já foram quatro em 2019 3 e 2018 6 porém a gente tem avaliação dos filhos né dos nascimentos com essa doença e gerado por quê porque realmente foi feito o atendimento correto essas gestantes elas passaram por um tratamento então os filhos não nasceram com a doença o que é um ponto muito positivo para a unidade e doenças transmissíveis como tuberculose e ranceníase eu vou passar os slides porque na nossa no nosso acompanhamento está zerado só que a gente sabe que uma população tão grande como a nossa é praticamente impossível não ter uma pessoa que seja com tuberculose ou ranceníase a gente também sabe que a proximidade da unidade com o São Julião faz com que as pessoas elas procurem mais o São Julião porque era lá que se fazia esse tratamento mas já existe uma estratégia da unidade para ir atrás dessa população e fazer a busca ativa para ela voltar para a unidade para ela fazer esse acompanhamento na unidade e agora eu vou deixar a palavra para a Arisa a residente de enfermagem que vai falar um pouquinho sobre as unidades ou perdão sobre as equipes Boa tarde a todos é como a Patrícia disse eu sou residente lá do Ida Nova da parte de enfermagem e como ela disse anteriormente a unidade do Vida Nova possui três equipes de Estratégia Saúde da Família e no caso eu faço parte da equipe do Jardim Anast e vou começar falando um pouquinho dela para você então esse é o nosso mapa distribuído do Jardim Anast eu possuo três agentes comunitários de saúde comunitários de saúde que cobrem essa área como a Patrícia disse houve uma redivisão de micro áreas do qual a gente conseguiu cobrir parte de um território que estava descoberto então a nossa área do Jardim Anast ela ainda tá em constante progresso em relação a cadastros e atualizações também e para falar um pouquinho da composição da equipe né nós temos uma médica preceptora porque já foi falado que o Vida Nova faz parte do laboratório de inovações da atenção primária então temos nós residentes conosco temos as preceptorias né tem a preceptora médica a preceptora de enfermagem temos duas técnicas de enfermagem na equipe os seis agentes comunitários de saúde uma agente de endemias do controle de endemias assistente social que faz parte de todas as equipes é um farmacêutico preceptor e a residência de farmácia também e em relação a população cadastrada do Jardim Anast com os dados de outubro nós temos 3.646 pessoas cadastradas aí né enxugando um pouco esses dados a maioria da nossa população se auto declara parda com 46,9% e tem um número expressivo em relação a acompanhamentos do número de gestantes né temos muita criança no Jardim Anast mas também temos muitas gestantes como a Patrícia disse é por ter parte da população indígena e o Anast também pega um pouco dessa população não tão expressivamente quanto a equipe do Tarsila do Amaral mas o Anast também tem essa essa raiz um pouco indígena e também tem a questão da vulnerabilidade social né que vocês vão ver um pouquinho lá para frente que eu coloquei alguns dados relacionados à vulnerabilidade social então nós somos a equipe que possui o maior número de beneficiários do Bolsa Família por exemplo né então assim a população abrangida no Jardim Anast tem uma escolaridade um pouco menor consequentemente tem esse aumento no número de gestantes e esse aumento no número de crianças também e aí é o que eu trouxe para vocês o número de adolescentes de 10 a 19 anos que é o maior número assim expressivo da nossa população dos cadastrados que é de 571 e em relação a pessoas menores de 60 anos então o Anast ele apesar de ter essa expressão tanto para o infantil e adolescente mas ele também tem uma população que seria economicamente ativa se não tivesse a vulnerabilidade tão presente que dificulta no sentido de escolaridade no sentido de inserção no mercado de trabalho aqui como eu falei para vocês o Anast possui o maior número de beneficiários do Bolsa Família e a gente tem uma dificuldade em relação a acompanhamentos né acredito que não seja uma realidade só doida nova mas assim a gente tem conseguido realizar um bom acompanhamento né por conta da pandemia a pandemia ficou um pouco defasada as questões de estratégias né porque não pode haver aglomeração então as famílias elas estão vindo mais espaçadas mas já foi realizado um trabalho do qual foi divulgado que nós estamos fazendo acompanhamento e as famílias estão vindo e a gente tá conseguindo alcançar um bom um bom índice pelo menos para esse primeiro semestre de 2020 temos um grande número de hipertensos não só hipertensos mais diabéticos mas o número mais expressivo no jardim Anast em relação aos hipertensos justamente também por ser uma população idosa e é uma população idosa vulnerável a maioria dos nossos pacientes idosos eles residem sozinhos que implica muito na questão do cuidado adesão medicamentosa e questão de independência né porque às vezes muitas das vezes é o idoso sempre morou sozinho então ele não quer se ver dependente de um filho de um cuidador e isso acaba interferindo de alguma forma muitas vezes não positiva em relação ao seu cuidado de saúde em relação ao número de gestantes com pré-natal encerrado né que são aquelas gestantes que agora já são pérperas né já são mães no primeiro semestre a gente teve uma contabilização de 23 e gestantes com com pré-natal encerrado menores de 20 anos parte daquele princípio também de que nós temos uma natalidade muito alta e as mulheres adolescentes estão cada vez procriando mais cedo né é nós tivemos históricos na área do jardim Anast com gestante com sua primeira gestação com 13 anos então elas estão cada vez procriando mais cedo e parte de uma conscientização maior de nós profissionais mais em relação aos métodos contraceptivos não só isso mas também a questão do apoio social apoio familiar e fazer elas compreenderem que um filho é uma responsabilidade para sempre né então assim pelo fato de ser adolescente nem sempre acaba tendo essa conscientização então parte de nós profissionais é conscientizarmos de alguma forma para falar um pouquinho da equipe do Tarsila do Amaral que a equipe que compreende maior número de indígenas na unidade e esse é o mapa do Tarsila o Tarsila ele tem um território extenso como vocês podem perceber um pouco diferenciado e ele tem também um número de sete agentes de saúde e que cobre toda a área inclusive a parte indígena da unidade ele tem mais ou menos a mesma composição do jardim Anast porque possui a preceptoria médica preceptoria de enfermagem duas técnicas de enfermagem a diferenciação é no número de agentes comunitários de saúde que no Anast tem seis no Tarsila tem sete e as demais as demais composições são as mesmas e como a parte já tinha comentado inicialmente a equipe do Tarsila tá com número de pessoas cadastradas entre quatro mil setecentos e quinze é dos quais a maioria se declara parda tendo uma população de mil e oitenta e oito indígenas autodeclarados e dentro dessa parte indígena se divide muito e é muito predominante a etnia terena e possui também um grande número de crianças é tendo um total de cadastrados e acompanhados de cem por cento cinquenta e dois é número de crianças de um a dois anos aí a quantidade já é um pouco maior e o número de gestantes hoje com esse é considerando que né entramos no mês de outubro até o mês de outubro quarenta gestantes e não sei as demais unidades mas é um número bem expressivo né para uma equipe número de adolescentes número de adolescentes de dez a dezenove anos novecentos e vinte e oito cadastrados lembrando que dentro dessa população é onde estão inseridas justamente as gestantes jovens porque pelo menos na cultura indígena quanto mais cedo você tiver filho mais número de filhos você vai ter consequentemente é mais saudável mais fértil por conta da cultura você será visto na comunidade é e pessoas com menos de 60 anos tem um total mais ou menos de quatro mil e trezentos e sete cadastrados é uma população também econômica ativa economicamente ativa né e em relação ao número de cadastrados do bolsa família é possui só 21 beneficiários cadastrados e acompanhados desse número é 28 por cento como eu falei a gente tem é a questão da pandemia que dificulta é esse processo de acompanhamento mas que nós já criamos estratégias para que ele não deixe de ser realizado e possui também um grande número de pertences tem um total de 1.155 tem um número também alto de diabéticos e que a gente sabe que essa população é precisa de uma atenção diferenciada justamente por ser indígena e por ter uma comorbidade que a gente sabe que leva ao grande número de sequelas né possuem grandes riscos de vida mesmo né e por conta de todo o entendimento seja cultural seja por conta da dificuldade em se expressar e entender a nossa língua acaba tendo cuidado prejudicado e não 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 tem não eles possuem dentro da da tribo da aldeia a gente que a gente tem conhecimento que tem uma fisioterapeuta formada já dentro da da comunidade e uma enfermeira mas na unidade trabalhando conosco não tem e isso sim eles estão né buscando sempre há as possibilidades e isso as 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 E sim, que ela tem uma aproximação muito grande com a comunidade, com as lideranças indígenas e que consegue abrir essas portas para nós. Só que ainda assim, o cuidado não é no sentido de que eles não entendem o que a gente fala. Eles conseguem compreender a língua, mas assim, é a forma de interpretar que é diferenciada, que às vezes a gente está querendo expor de uma forma e eles interpretam de outra. Então assim, é mais por conta disso e por isso eles precisam ter um cuidado mais a fundo e mais de perto. A gente tem uma dificuldade de acertar com a comunidade, porque a gente tem uma oportunidade muito grande e tem um pouco escondido pela confiança deles. Então se eu fizer uma oportunidade de acertar com a comunidade, a Marcial também tem que dar uma oportunidade de ver, porque não tem, tem que chegar e reconhecer alguém da equipe sobre a equipe que tem esse contato. E mais a gente tem uma oportunidade de acertar com a comunidade. Isso, tem até uma dificuldade de acertar com a comunidade. A gente tem um amigo, até que ele é muito entendido, né? E nós temos que fazer uma oportunidade de acertar com a comunidade. E aqui, o que eu entendo é muito para marcar, o fato de ser um cidadão, para ser acertado para vocês como um outro cidadão. Só que a gente tem um cidadão, para ser acertado para ser acertado para ser acertado. E aí, o que eu entendo é muito importante. Isso, e eles têm uma proximidade muito grande também com as cidades do interior, né? Eles conseguem fazer esse deslocamento. É lógico que a gente tem uma organização interna muito forte e rigorosa quanto a isso. A gente teve algumas dificuldades inicialmente por conta da pandemia, porque estava tendo muito pico no interior e alguns indígenas acabaram vindo lá para a aldeia. E aí teve toda uma dificuldade, mas assim, teve uma mobilização por parte da nossa equipe de saúde em se deslocar até lá e conscientizar, principalmente as lideranças, da importância de estar criando barreiras sanitárias, né? Na importância de estar frisando realmente em relação aos sinais e sintomas, para que eles se conscientizassem e se protegessem também dessa forma. E você falou que a questão das gestantes é realmente também uma das dificuldades que a gente tem, porque realmente ela pode até ter o parto no hospital, mas a certidão de nascimento da criança, ela precisa ser gerada com quem preside, com quem organiza a questão da aldeia para ela ser reconhecida realmente como um índio legítimo, né? Então a gente também tem essas dificuldades, mas assim, nada que com uma boa conversa, a gente também não vá conseguindo também realizar essa troca de cultura, né? Número de gestantes com pré-natal encerrado, até então, no primeiro semestre foram 45, nós fizemos uma planilha com a ajuda da nossa apoiadora da Fiocruz, que ela é alimentada diariamente, porque diariamente aparece cadastro de pré-natal. É assim, é um índice muito alto. Então, diariamente essa planilha vai sendo alimentada. Hoje a planilha do Tarsila do Amaral, ela deve estar gerando por aí mais ou menos, mais ou menos, numa média de 60 gestantes. Então, já está um número bem alto, bem expressivo. Algumas, lógico, né? Já com uma idade gestacional um pouco mais avançada, perto de estar realmente para ganhar bebê, mas a maioria e quase que diariamente, semanalmente, tem uma ou duas para abertura de pré-natal. Então, é um número, assim, que sempre vai modificando muito rápido. Para falar um pouquinho da equipe do Vida Nova, que é a área mais próxima da unidade de saúde, tá? Ali em localização do Vida Nova, é a área mais próxima ali da unidade. Ela também possui seis agentes comunitários de saúde, que cobrem toda a área. Também possui os mesmos fundamentos das anteriores, possui uma médica perceptora, a enfermeira... A única diferença do Vida Nova é que o Vida Nova, das três equipes, é a única equipe que não possui enfermeiro residente, né? A enfermeira lotada no Vida Nova é uma enfermeira já da rede. Possuía duas técnicas de enfermagem. A gente está, no momento, só com uma. Está aguardando alguma convocação ou algum processo seletivo para que possa estar vindo e fazendo parte da equipe do Vida Nova, um técnico de enfermagem, porque a gente sabe que na questão assistencial e do processo de trabalho, de gestão do cuidado, a falta de um técnico de enfermagem na equipe interfere muito nas estratégias que a equipe realiza ou pretende realizar. Então, fica essa dificuldade e esse alerta também, para que vocês possam verificar que realmente a gente está sem uma lotação de um técnico e que isso acaba interferindo. O Vida Nova possui 3.821 cadastrados. A maioria da população se autodeclara branca, totalmente diferente das duas equipes, se vocês puderem notar. Possui um número de crianças de 0 a 1 ano de 21 cadastrados, com mais ou menos 71% de acompanhamentos, número de crianças de 1 a 2 anos, 35 cadastrados e um número de gestantes bem menor em relação às demais duas equipes. Porque, como eu disse, o Vida Nova é a área que está mais próxima da unidade, é uma área que possui um nível de escolaridade melhor, em vista das duas outras equipes. Tem a questão do trabalho, que eles são economicamente ativos, tem um grande número de servidores públicos dentro da área e também, consequentemente, é a área que possui, não adere tanto à unidade quanto às demais equipes, por conta das demandas das redes particulares, dos, esqueci a palavra, e isso dos convênios, né, dos particulares planos de saúde. Tem um número de adolescentes expressivos, com 706 cadastrados, pessoas menores de 60 anos, 3.397, é um número bem alto e economicamente ativo, que é o que difere das demais equipes. Possui 112 beneficiários do Bolsa Família, porque, apesar dessa parte da área ser economicamente ativa, ter um melhor poder aquisitivo, também existe uma parte ali que não corresponde a esse total. Então, entra também nessa questão dos benefícios do Bolsa Família. Possui um número significativo, também, de hipertensos, como as outras equipes. E número de pré-natais encerrados no primeiro semestre de 2020, com 18 gestantes. Sendo que, se a gente fosse analisar o perfil das gestantes, vocês veriam que essas gestantes, elas já entrariam numa faixa etária bem diferenciada, né, que já é a faixa etária de 25, 27 anos, já trata-se de uma gestação mais planejada, né, todo um cuidado, e a questão da escolaridade e o poder aquisitivo acaba possibilitando para essas gestantes de diferencial. Agora eu vou chamar a preceptora de fisioterapia, a Flávia, e ela vai falar um pouquinho a respeito da composição do NASP na unidade. Pessoal, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Flávia, eu faço parte do NASP Nova Lima A. A minha equipe, ela é composta por, eu sou fisioterapeuta, ela é composta pela Patrícia, fisioterapeuta também, contamos com a pediatra Tayane, ginecologista Valdir, Ana Paula, fonodióloga, nutricionista Angélica, psicóloga Silvia e profissional de educação física Catiuz. Nós, NASP, a gente realiza atendimento em três unidades, né, então a gente apoia três unidades. No caso, a gente apoia a USF Vida Nova, Clínica da Família Nova Lima e José Tavares também. Então, apoiamos as três unidades. Cada um desses profissionais tem uma agenda específica, então ele realiza atendimento nessa unidade. Geralmente, o atendimento individual é realizado uma vez por semana. Nós temos dias específicos que realizamos a nossa reunião de equipe, NASP. Dias específicos que realizamos visita domiciliar. Aí desenvolvemos outras várias atividades, né? Esse ano, por conta da pandemia, tudo ficou um pouquinho alterado, porque muitas atividades tiveram que ser suspensas. As nossas atividades, elas são muito voltadas para a prevenção de doenças, promoção de saúde. Realizamos a educação em saúde, educação permanente. Participamos de grupos, grupos de atividade física, grupos voltados ao hipertense diabético, grupos de gestantes, de controle ao tabagismo também. Então, participamos de diversos grupos. E um grupo de saúde mental também. Então, sim, são vários grupos que esse ano não foram desenvolvidos por conta dessa pandemia. Então, por enquanto, os grupos estão suspensos. Mas os atendimentos individuais já estão retornando. Nesse ano agora, por conta da pandemia também, a gente realizou outras atividades. Então, a gente apoiou essas unidades. Participamos tanto da parte do acolhimento, do fast track, monitoramento telefônico desses casos também. Então, durante o ano, a gente teve um período suspenso, digamos assim, das nossas atividades habituais, mas realizamos outras atividades também. Aqui tem algumas fotos de algumas ações que nós realizamos. Temos aqui um treinamento que realizamos sobre o pé diabético, orientação postural, ginástica laboral voltada para o servidor. Quatro profissionais. A psicóloga, desculpa. A nutricionista, a fono e duas físios. Nós temos o curso de auricoterapia. Então, a gente realiza essa auricoterapia nos grupos ou, se não, nos próprios atendimentos também. Aqui está a nossa composição. E nós... Eu atuo como preceptora também na USF Vida Nova. E lá a gente conta com duas residentes de físio. E elas não estão vinculadas às outras equipes, conforme os outros foram descritos, porque a gente atende as três equipes, né? Então, a gente não faz essa distinção. A gente atende as três equipes também. E foi possível observar que, estando maior tempo na unidade, a gente consegue ofertar uma série de outros serviços, facilita acesso da população para o tratamento de fisioterapia. Em Campo Grande, nós temos uma lista de espera bem grande ainda. E eu estou na rede faz algum tempo e foi possível verificar. Porque a gente, estando mais tempo, a gente consegue ofertar mais serviços. Então, a gente teve até menos encaminhamentos por conta disso. E as nossas ações do NASF são baseadas praticamente nisso. A gente realiza consultas compartilhadas também, né? Matriciamento e voltada para as ações de prevenção, promoção de saúde. Aqui tem um exemplo da nossa agenda nessa unidade. E aí tem os dias de consulta de cada profissional. A gente participa das reuniões de equipe também. É onde a gente consegue compartilhar algumas particularidades de cada equipe. Aí a gente passa isso para a nossa reunião de equipe, para a gente discutir e também planejar ações. Olha só, obrigada. Patrícia? Bom, agora para finalizar, a gente vai falar um pouquinho dos indicadores de produção. Saúde da mulher, como todos sabemos, por causa da pandemia diminuiu muito. só que a gente consegue perceber que no primeiro semestre de 2020, a gente não teve uma diminuição no atendimento dessas mulheres. Muito pelo contrário. O número quase se iguala ao ano inteiro de 2019. Saúde do idoso. Outro paciente, que por causa da pandemia, teve que ficar mais restrito em sua residência. Só que mesmo assim, a gente conseguiu um atendimento plausível. Foram 1.132 registros no primeiro semestre de 2020. Hipertensos, diabéticos. Também a gente consegue perceber um número expressivo em 2020. É claro que houve uma mudança de registro. No ano passado, de 2019, era no IJA e hoje é pelo ESUS. Então, houve algumas mudanças na forma de se planejar e de se executar isso no ESUS. Saúde da criança. Um valor expressivo no atendimento das crianças de 0 a 4 anos no primeiro semestre de 2020. 284 atendimentos. Também é um número bem expressivo se a gente comparar com o ano inteiro de 2019. consulta farmacêutica. Um ganho muito importante para essa população, como vocês viram, que são difíceis de entendimento. Em 2019, a gente tem 28 registros. Primeiro semestre de 2020. 113. Saúde na hora. Aqui a gente tem a nossa área, que era o que a gente achava que tinha, 11.700, e o que a gente hoje tem cadastrado. Número de atendimento. Tanto para médico, como enfermeiro, como odonto, a gente consegue perceber que agendado é um número bem pequeno e o número de demanda é bem expressivo. Esse é do odonto e esse é dos enfermeiros. Testes rápidos. Eu vou passar rapidinho porque o nosso tempo já está acabando. Gestantes. Esse eu vou falar um pouquinho porque dentro das gestantes, o número de consultas que deveriam ser em torno de 6 nesse período de gestação, a gente consegue perceber que em janeiro de 2020 a gente estava com uma média de 20%. E em junho, a gente aumentou esse número para 63. Lógico que é um número pequeno ainda, porque é preciso atingir se a gente for pensar em 100%. Mas a gente consegue perceber um aumento muito grande nesse atendimento. Previne Brasil. Nos indicadores do Previne Brasil também chama atenção para o atendimento das gestantes em realização de exames para sífilis e HIV e a cobertura vacinal que está em 59,5%. Na questão da cobertura vacinal, nós já estamos sim fazendo busca ativa às crianças e adultos para fazerem essas vacinas. Saúde bucal. É a equipe que foi mais prejudicada com a pandemia. Dentro das ações da saúde bucal, a gente também consegue perceber um número considerável de atendimento nas primeiras consultas, porque elas estavam atendendo as emergências. Que em 2019, a gente estava com uma média de 10%. Primeira semana, primeiro semestre de 2020, a gente já pulou para 34%. E agora acabou então a apresentação, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente a equipe do Vida Nova, que com o trabalho, que conseguiu desempenhar com tantos problemas e tantas dificuldades, a gente consegue trazer números, lógico, não os ideais, mas sim, mostrando que estamos melhorando, estamos caminhando para o melhor possível. Obrigada a todos. Obrigada.